Este dia, que diante de Deus nosso Pai, irei sustentar em Vós uma aliança para toda a vida. Este dia, que diante de Deus nosso Pai, irei sustentar em Vós uma aliança para todos os Pai, irei sustentar em Vós uma aliança para toda a vida. Vós uma aliança para toda a vida.